A cidade de Timon também protagonizou um outro episódio lamentável de violência. O caixa eletrônico de um supermercado que fica numa das avenidas mais movimentadas da cidade de Timon foi alvo da ação dos bandidos, foram explodidos os caixas eletrônicos. Quem tem as informações para nós a respeito de mais esse caso de violência é Indira Gomes. Aqui está Indira, com informações ao vivo para nós. Boa tarde, Indira. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Os caixas eletrônicos que ficam num banco 24 horas, no terminal de autoatendimento, multibancos, dentro de um supermercado, um grande supermercado, aqui no bairro Parque Piauí, em Timon, foram explodidos essa madrugada. Mas os bandidos não conseguiram levar nada. As imagens das câmeras de segurança mostram que eram cinco homens nessa tentativa de assalto. Eles conseguiram ainda arrombar o caixa eletrônico, mas não conseguiram ter acesso ao compartimento onde ficam as cédulas. A polícia foi acionada e chegou ao local. Então eu converso a partir de agora com o Tenente Coronel Jair Xavier, que é o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Timon. Boa tarde, Coronel. Quais são as informações acerca dessa circunstância, desse episódio? Boa tarde. O que nós podemos adiantar é o seguinte. A Polícia Militar foi acionada já após as quatro horas da manhã de que estaria acontecendo uma tentativa de furto ao único caixa eletrônico lá do supermercado Carvalho. A guarnição deslocou-se para lá, a Força Tática, e constatou que realmente tinha havido lá uma explosão que não foi, digamos assim, de grande porte, porque muitos dos vizinhos sequer escutaram essa explosão. O que ocorreu? Eles fizeram a entrada para uma rua lateral, onde não há cobertura do monitoramento. Essa rede de supermercados não adota a questão da vigilância física, porque mesmo com o monitoramento ele vai observar a questão do sensor de presença, mas ela não vai observar a movimentação suspeita nas imediações desses estabelecimentos, o que é importante, porque a vigilância física é proativa. Então ela vai identificar determinadas situações e vai se antecipar aos fatos. Isso é diferente da vigilância reativa, que é o caso do monitoramento eletrônico. Foi o que ocorreu. Então, tão logo houve essa chamada, a polícia deslocou-se e lá constatou que realmente adentraram ao supermercado, fizeram uma explosão em um dos caixas eletrônicos, não foram em todos os caixas, um dos caixas eletrônicos. E aí quem fez a explosão deve ter conhecimento, porque nós temos caixas eletrônicos que fazem a incineração das cédulas e então o tingimento. Então, por precaução, eles colocaram o explosivo em uma posição do caixa, que eles não tinham certeza se era o equipamento que ia incinerar ou tingir, e fizeram a explosão e que não chegou a violar o compartimento de cédulas. Então, eles não levaram nada e fugiram quando, logicamente, não houve êxito e a polícia foi acionada. Foi verificado lá no sistema de monitoramento de que em torno de cinco elementos fizeram a invasão da repartição comercial. Entretanto, não há câmeras no entorno para que pudesse verificar se existia algum apoio, algum suporte. Nossa equipe de inteligência está dando apoio à polícia judiciária, que foi acionada, esteve no local, fazendo a coleta de material, tentando identificação de digitais. E as investigações agora estão em carga aí da Polícia Civil. Olha, Joelson, a gente tem uma curiosidade. Eu questionava o Tenente Coronel Xavier aqui, quando foi o último arrombamento de caixa eletrônico em Timon. Já que em Teresina, eu lembro bem que no início de janeiro desse ano, a gente fez um levantamento, que no Piauí, durante todo o ano de 2016, foi um caixa eletrônico explodido por semana. A gente teve uma redução significativa aí, depois da prisão daquela grande quadrilha, lá no litoral, lá em Parnaíba. Então, já deu uma diminuída, mas a gente tinha uma incidência muito grande. E eu volto a perguntar ao senhor, Tenente Coronel Xavier, qual foi a última explosão de caixa eletrônico em Timon? Nós tivemos também uma tentativa, me recordei agora, em uma padaria que já tem mais de seis meses. Também houve a tentativa, esse explosivo não detonou, mas efetivamente, o único ataque a caixa eletrônico que nós tivemos foi em março de 2015, na cidade de Matões. Lá, a agência realmente foi explodida e até o presente momento não voltou a atuar. E no mês de setembro de 2015, na cidade de Parnarama, que também é nossa área de responsabilidade, onde lá também foi frustrada ante a reação dos policiais, que abateram os indivíduos. Eles, em confronto com a Polícia Militar, foram abatidos e não lograram êxito. Então, foram prontamente repelidos pela presença, a reação enérgica da Polícia Militar. E aqui na nossa área, aqui em Timon, nós temos o plano de policiamento, durante todo o período noturno após o fechamento das agências, que é orientado pelo Comando Geral, no sentido da Operação Caixa Eletrônica, de fazer o monitoramento exatamente das agências bancárias. E o ano passado, no mês de junho, nós tivemos uma tentativa de arrombamento do Banco Brasil. Também foi evitado que eles conseguissem, fugiram, e as investigações prosseguem pela Polícia Civil. Então, parabéns aí ao Tenente Coronel Jairo Xavier, pela eficiência da Polícia Militar aqui na cidade de Timon. E, mais uma vez, os bandidos não tiveram sorte aqui em Timon, não conseguiram levar o dinheiro do caixa eletrônico que foi arrombado no supermercado essa madrugada. Já é o som. E, mais uma vez, a gente vai levar o dinheiro do caixa eletrônico que foi arrombado no supermercado.